E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um solo de duplicação sem o fliperama? Bora lá então pessoal! Para fazer esse método você precisa ver os serviços do mapa. Para ver os serviços do mapa, você vai no menu interativo, opções de ocultar, deixa serviços todos personalizados e exibir em todos. O carro que eu vou utilizar está dentro do COM. É o Easy, pode ser o Easy, a Slamvan ou o Impaler ou o Elege Retropersonalizado. Ele está dentro do COM, mas poderia ser em qualquer garagem desde que o COM estivesse cheio. Estou utilizando o modo de mira livre assistida. Você troca o seu modo de mira indo no criador ou no modo história, Configurações, controle e coloca modo de mira livre assistida. Aproveita, vai na comunidade Hunters Clan, clica para entrar na seção de algum jogador, vai receber um alerta, clica para entrar na seção do mesmo jogador. Se você receber o alerta de modo de mira diferente, que é o segundo alerta, você cancela e você pode utilizar esse jogador. Para o pessoal do PS4, sempre que apertar o botão PS duas vezes bem rápido, já vai aparecer a tela de entrar na seção do jogador com modo de mira diferente, uma vez que você já foi lá e já clicou para entrar na seção dele. Perfeito? Agora, para quem é das outras plataformas, não sei qual é o método rápido para você ir para clicar na seção de algum jogador com modo de mira diferente, mas pode ser qualquer método, não precisa fazer essa parte rápido não. Beleza? Pega o carro que estava armazenado dentro do com e vai colocar ele dentro do seu bunker, próximo da bolinha azul, mas não colado na bolinha azul do com. Simplesmente, logo que você encostar próximo do com e já aparecer no canto superior esquerdo da sua tela a mensagem para colocar a seta para a direita, este é o local ideal. Então, vai se aproximando devagar. Quando aparecer a mensagem no canto superior esquerdo, você para. Aqui. Perfeito. Sai do carro e deixa a porta aberta. Nós não podemos fazer o teleporte de dentro do bunker, porque às vezes o carro some. Então, nós vamos fazer o teleporte lá fora. Antes, vamos trocar o traje apenas para salvar o carro nessa posição. Então, você vai aqui em estilo, ou pode trocar o óculos também, coloca um traje, volta para o traje que você estava, sai do menu, espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Carregou? Bora lá para fora. E você vai precisar ter um apartamento de luxo com interior decorável e também um carro gratuito em qualquer uma dessas instalações que eu vou falar para vocês. Na garagem da Penthouse, ou na garagem da Boate, ou na garagem da Arena War. Eu vou no mapa, coloco o cursor em um serviço próximo do apartamento de luxo, aperto o quadrado para iniciar. Clico para entrar na seção do jogador com um modo de mira diferente. Vai vir o primeiro alerta, aí eu clico para entrar na seção do mesmo jogador. Recebeu o segundo alerta, você cancela. Agora, nós vamos entrar no apartamento de luxo, na sala do golpe. Precisa ter algum golpe iniciado. Pessoal, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem, aproveitem e já peço para vocês like no vídeo, pessoal, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Preste atenção nessa parte. Se caso não bugar de primeira para vocês, tente algumas vezes. Se estiver demorando muito, troque de sala. Mas para mim está funcionando super rápido, ok? Então, vai até a sala do golpe, de frente para a tela do golpe. Eu vou apertar o menu interativo e vou clicar em qualquer prévia do estilo do apartamento. Vai dar uma tela preta. Quando começar a tela preta, eu aperto o botão PS duas vezes bem rápido. Clico para entrar na seção do jogador com um modo de mira diferente. Vai aparecer um alerta. No alerta, eu vou colocar seta para a direita e rapidamente X bolinha. É seta para a direita, X bolinha bem rápido. Perfeito! O quadro apareceu já com essa moldura cinza em volta dele. Isso quer dizer que deu certo. Se não aparecesse o quadro com a moldura, você tinha que repetir novamente. Da bolinha para sair, o minimapa sumiu. Isso quer dizer que o glitch está funcionando. Vou colocar o cursor agora em cima de um serviço próximo onde eu tenho o carro gratuito. No meu caso é a Penthouse. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo. Você vai receber um alerta que dá uma falha. E aí você vai no mapa novamente. Coloco o cursor em cima do serviço. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo. Clico para entrar na seção do jogador com um modo de mira diferente. Recebo um alerta. Clico para entrar na seção do mesmo jogador. Recebo o segundo alerta. Cancelo. Vou aparecer próximo do estacionamento. Aliás, dentro do estacionamento da Penthouse. Da área de fora do casino, quer dizer. E vou agora entrar no estacionamento da Penthouse onde eu tenho o carro gratuito. Poderia ser na Arena War ou poderia ser também lá na boate. Vejo a placa do carro. 4, 5,5 final. Vou acelerar o veículo. E aí eu vou aparecer lá fora sem o veículo. Aí eu vou no mapa novamente e vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do meu bunker. Aperto o quadrado para iniciar. Confirmo um alerta. E aí clico para entrar na seção do jogador com um modo de mira diferente. Recebo um alerta. Clico para entrar na seção do mesmo jogador. Vamos ver. Recebi. Clico novamente para entrar. Recebi o segundo alerta. É só cancelar. Pessoal, agora eu vou entrar no bunker e o carro vai estar na mesma posição. Olha que demais. Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar a placa nova. A placa do carro gratuito. Eu vou mostrar para vocês já já como que você vai continuar fazendo esse grit, ok? Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado é o HuntersClanClube que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clica no botão embaixo desse vídeo Seja Membro. Vejam que o carro está na mesma posição. Estou em uma sala apenas por convite, mas funciona em qualquer tipo de sala. Vou entrar no carro. Viram a placa dele? Pegou a placa nova. Agora, pessoal, espera aqui alguns segundos. Cinco segundos, mais ou menos. Oito segundos. Sem pressa nenhuma. Eu vou colocar seta para a direita e vou receber um alerta. Aí, eu vou confirmar o alerta. O carro que está dentro do com vai lá para a garagem onde estava o carro gratuito. Dentro do com vai ficar um novo veículo. Aqui não precisa ter pressa nenhuma. Passou o tempo, pode colocar seta para a direita e confirmar o alerta. Esperei aproximadamente, acho que demorei porque eu falei muito, de oito a dez segundos, mais ou menos. É que essa parte aqui, pessoal, se você for muito rápido, pode bugar. Confirma o alerta. Prontinho. Glitch feito e salvo. Porém, eu continuo bugado ainda. Reparem que ainda não aparece para mim o minimapa. Como é que eu vou continuar fazendo a duplicação? Você pode ir até o criador e voltar para qualquer sala de convite e fazer novamente. Ou fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês agora. Tira o carro do com. Só isso. Tirou o carro do com? Eu acho mais fácil fazer dessa maneira. Aí, você vai em algum serviço próximo do bunker. Como eu quero vender esse carro aqui, eu vou em algum serviço próximo da Los Santos. Mas você vai em um serviço próximo do bunker. Qualquer serviço. Tem uma Los Santos aqui, tem um serviço aqui. Aperta quadrado para iniciar. Qual o tipo de serviço? Corrida. Desculpe, não é qualquer serviço. Serviço tem que ser corrida. Aí, você vai confirmar para jogar sozinho. Quando aparecer a opção de escolher o veículo, aí basta você sair. Quando você sair, você vai aparecer na sessão e o carro vai estar próximo de você. É só pegar o carro e colocar ele dentro do bunker, próximo do com naquela posição inicial. Clicando para jogar sozinho. Tem que ser corrida, hein pessoal? Bolinha para sair. Aqui apareceu a opção para escolher o veículo. Está aí. Estou aparecendo aqui. Meu carro também apareceu junto comigo. Só levar ele e colocar ele dentro do bunker na posição inicial. Mas você precisa ter carros gratuitos já. Ou na Arena War. Ou lá na Penthouse. Ou até mesmo pode ser também na boate. Perfeito? Eu vou vender esse veículo. Ele não vale muito, né? Vale um milhão e seiscentos e pouco. Porque a parte de trás dele não está completa. Eu deixei assim para vocês verem que o glitch funciona. Que aparece a placa dele. Vou vender o carro. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apolo 69. Transcrição e Legendas Pedro Negri